Santana que tá comigo no Buxilink e ela pelo jeito tá lá no veículo que colocaram fogo ali no município de Paissandu que foi usado no assassinato lá em Iguatemi. Alguma novidade do caso, você ao vivo, Thaís. Pois é, Sal, nós estamos aqui no pátio da Polícia Civil de Maringá, da dona SDP. Esse foi o veículo de fato usado pelos três suspeitos, né, que estavam encapuzados no momento do ataque a três jovens, um adolescente que acabou morrendo depois de ser executado a tiros em Iguatemi, de 17 anos, e outros dois, um de 21 e outro de 26, que permanecem no hospital. Surgiu aí um boato de que outro, um desses dois que estavam no hospital, teria também ido a óbito. Não confirma essa informação. Nós falamos agora há pouco com um policial civil que esteve no hospital para averiguar essa situação e o carro foi uma queima de arquivo. Por quê? Porque era aqui que estavam esses três homens encapuzados e que acabaram descendo do veículo em Iguatemi e atirando contra esses três rapazes. Eles fugiram, mas antes abandonaram o veículo em Paissandu, atearam fogo para não deixar pistas. Conversava agora há pouco com um dos policiais aqui, um dos investigadores, ele disse, é, tudo para não deixar marcas aí digitais no veículo, né, justamente para não deixar provas para trás. Então nós estamos aqui acompanhando esse caso que tem vários capítulos ainda a serem desvendados. A polícia está em cima desse caso justamente porque pode ter se tratado de uma vingança mesmo contra aquele ataque que houve em um campo de futebol em março deste ano. Muita gente se lembra e a Fernanda Batistela também traz para a gente essa informação na sua reportagem. Portanto, o veículo está aqui no pátio, ainda também passando por um processo de averiguação de perícia justamente para tentar identificar alguma pista que chegue a esses criminosos. Salve. Queimado para não ficar...